Mesmo com a reabertura total do comércio no centro da capital, o setor ainda sofre com a pandemia, né? Movimento muito baixo, só no mês passado a contabilização apontou 30% dos empresários com algum tipo de demissão. Imagina, 3 em cada 10 demitiu alguém. As sacolas pra lá e pra cá podem até dar a impressão de que os negócios no comércio voltaram ao normal. Mas não é bem como parece. Eu tô comprando uniforme pra escola e é só o que precisa mesmo. Eu vim porque precisava. O reflexo disso não tá muito longe. No centro da capital, nem as ruas mais movimentadas garantiram a sobrevivência de alguns negócios. As placas de aluga-se se destacam nos endereços mais populares do comércio. A Ursolina, que tinha loja há 25 anos em uma galeria, foi obrigada a fechar. Ela e outros 20 comerciantes do mesmo local. Os clientes foram embora. E nós ficamos com a despesa e com a insegurança de se isso iria melhorar ou não. E chegamos à conclusão de que deveríamos fechar. De acordo com o SEBRAE e a Fecomércio, o Estado tem hoje mais de 114 mil empresas inoperantes. A pandemia resultou em mais de 530 mil demissões em todos os setores da economia. Os serviços são os mais afetados. Cerca de 20% das empresas estão temporariamente fechadas. E 1,2% fecharam as portas definitivamente. O comércio é o segundo mais prejudicado. Mesmo um ano depois do lockdown. Só na capital, o setor fechou quase 900 postos de trabalho. Conforme o levantamento feito pela Fecomércio na primeira semana do mês de maio, mais de 90% das empresas do setor de comércio retomaram as atividades. Mas a grande parte precisou se adaptar. Cerca de um terço estão atuando com redução no quadro de funcionários. Tudo para tentar amenizar as perdas, porque a queda no volume de vendas chega a 65%. E a retomada vai levar tempo. Segundo a pesquisa, os empresários revelaram que devem levar de seis meses até dois anos para retomar o ritmo e o faturamento de antes da pandemia. O analista econômico da Fecomércio explica que os lojistas ainda são afetados pelo isolamento social. E os efeitos são muito mais sentidos nas atividades de tecido, vestuário, calçados, automóveis. E isso mostra um aspecto e uma tendência do isolamento social. Então aquelas atividades onde tem uma tendência menor de procura, elas acabam, sim, sendo afetadas, mesmo com os protocolos de segurança e mesmo com as aberturas. Para o especialista, o caminho da recuperação econômica depende de dois fatores essenciais. A vacinação e o suporte financeiro. Com o avanço da vacinação, as expectativas, tanto dos empresários quanto dos consumidores, eles ficam mais positivas, consequentemente melhoram o nível de gasto e de consumo. Até que esse momento ele se acelere, é necessário medidas de crédito, de preservação de emprego, auxílio emergencial, como está sendo feito aqui em Florianópolis. Quem resiste à crise e segue de portas abertas, se reinventa para atrair a clientela não só da loja para dentro. Há mais de 20 anos, no ramo do vestuário feminino, a Tatiane viu que o jeito era levar a loja até elas. Teve que achar alternativa, tivemos que fazer entrega, a gente pessoalmente vai na casa das clientes e fazemos uma entrega, né? Divulgamos bastante no Instagram, né? Os desafios da pandemia não deixaram de lado o sonho de quem queria empreender. Com tudo encaminhado para a abertura da franquia de uma barbearia no centro da cidade, a Ariane adiou, mas não desistiu do negócio. De portas abertas há quase um ano, espera que o movimento sonhado não demore a chegar. Tanto o funcionário público quanto o executivo, eles são responsáveis pelo giro da economia no centro de Florianópolis. Tanto o comércio, quanto o restaurante, quanto os prestadores de serviços precisam muito desse público. A vacinação chegando, a gente está bem otimista que vai dar certo. A gente está bem otimista que vai dar certo.